Olá meus amigos de Pontal do Paraná, estamos com a deputada federal Aline Sleuz que veio prestigiar a nossa campanha e compartilhar do nosso projeto do auxílio emergencial municipal que vamos fazer a partir de janeiro para as famílias carentes de Pontal do Paraná Ó, e também vamos construir as vias rápidas, ligando o balneário Xangrilá para Edilés para desafogar o nosso trânsito. Vamos fazer com recurso próprio, mas se faltar está aqui a nossa deputada para conseguir os recursos para finalizar a obra. Com certeza, Pontal do Paraná, vocês têm uma parceira, a deputada federal que vai ser a porta para o nosso querido delegado Lúcio e para o Paulo em Brasília trazendo recursos, trazendo projetos, trazendo programas do governo federal você tem agora uma grande responsabilidade nas mãos dia 15 de novembro, para fazer a vida de cada cidadão ser melhor vote 33, delegado Lúcio e Paulo, com a deputada Aline para fazer melhor